O Rio dos Navegantes No dia 25 de maio, com um grande evento gratuito, o Museu de Arte do Rio inaugurou sua principal exposição de 2019, o Rio dos Navegantes. A mostra traz uma abordagem transversal da história do Rio de Janeiro como cidade portuária, do ponto de vista dos diversos povos, navegantes e imigrantes que, desde o século XVI para passaram, aportaram e por aqui viveram. O Rio dos Navegantes ocupa integralmente o terceiro andar do pavilhão de exposições e a sala de encontro, localizada no térreo, até março de 2020. O Diretor Cultural do Mar, Evandro Salles, é o idealizador e coordenador de curadoria. E Francisco Carlos Teixeira, o consultor histórico. Também assinam a curadoria e a pesquisa Fernanda Terra, Marcelo Campos e Poliana Quintela. O Rio dos Navegantes O Rio dos Navegantes reúne cerca de 550 peças históricas e contemporâneas. Entre pinturas Fotografias Fotografias Vídeos Instalações Objetos Documentos Esculturas Estão confirmados Estão confirmados trabalhos de artistas como Ailton Krenak Antônio Dias Arjan Martins Augusto Malta Augusto Malta Belmiro de Almeida Custódio Coimbra Guinar Irã do Espírito Santo João Cândido João Cândido Kurt Cleggisbrum Lazare Sigal Maiana Rendin Mestre Valentim Osmar Dilon Rosana Paulino Sidney Amaral Virgínia de Medeiros Além de jovens artistas como Aline Mota E Floriano Romano Entre os destaques da curadoria está um raro tapete feito pela manufatura dos gobelins. Um complexo de oficinas dedicadas à produção de tapeçarias e mobiliários na França no século XVI. Também promete chamar a atenção do público um painel de 5 metros. Pintado em madeira pelo artista caribé e pertencente ao acervo no Museu do Ingá. Outro destaque é o desenho original de Helio Eich Bauer, que foi transformado em um painel na emblemática montagem da peça O Rei da Vela, em 1962. E, mais tarde, virou capa do disco O Estrangeiro, de Caetano Veloso. Para ampliar a viagem pela história do Porto do Rio e seus desdobramentos, o museu firmou parceria com 37 instituições públicas e privadas, que cederam trabalhos para a exposição. Do Museu Nacional, destruído por um incêndio em 2018, vieram 15 peças de diversas coleções da seção didática do museu. Como conchas, corais, artefatos líticos e frascos que apresentam a biodiversidade da Baía de Guanabara. Outro destaque é o vídeo-instalação do sul-africano Mohal Motsaken, exibido na Bienal de Veneza de 2017. A obra simula barcos com figuras submersas e aborda o desmembramento da identidade africana pela escravidão, que promoveu violentos apagamentos de histórias pessoais. O Rio dos Navegantes não se limita aos espaços tradicionais de exposição. Na rampa que leva o visitante ao pavilhão, por exemplo, o público já será ambientado à mostra por meio de uma das cinco obras comissionadas pelo mar. Vozes, conversas e sons ambientes da região portuária foram reunidos pelo artista carioca Floriano Romano no trabalho O Som do Porto, que dá a dimensão da diversidade naquela região. Mais quatro trabalhos foram desenvolvidos pelos artistas. Aline Mota, Carlos Adriano, Kátia Maciel, Regina de Paula, e o Wilton Montenegro. Especialmente para o Rio dos Navegantes. A mostra também dá voz a personagens famosos e anônimos da região. como Artur Bispo do Rosário. As polacas, Berta, Estere e Raquel. Francisco José do Nascimento. Os comerciantes árabes do mercado popular Saara. Entre outros, que têm suas vidas narradas por meio de obras e documentos da época. A exposição convida o público a refletir sobre os modos de vida que formaram o Rio de Janeiro. A relação entre cariocas e visitantes. A miscigenação. As formas de uso e democratização do espaço público. E os conflitos geográficos, linguísticos, culturais, econômicos e políticos que estão presentes na cidade desde o século XVI. Documentos e imagens raras mostram indígenas escravizados construindo os Arcos da Lapa. Evidenciam os problemas das enchentes do Rio desde o século XVI. e questionam o mito da praia democrática. Evidenciam tensões sociais no espaço público. e as praias do subúrbio, como as do Caju, Ramos, Cefetiba e Ilha do Governador. e aí e aí e aí e aí